O olhar é um olhar triste. Eu já estou triste, minha filha, muito triste. Eu não tenho mais alegria de viver, não tenho vontade mais. O que ainda faz é viver as minhas netinhas, que eu tenho duas netinhas pequenas, a Caterine e a Sofia e o Samuel. Mas se não fosse... A vontade que eu tenho é de sumir, sumir e desaparecer. Na casa da Sebastiana, ela mostra para a nossa equipe as marcas que o filho deixou. A janela e a porta ficaram assim, depois de murros e pontapés que ele deu. Aqui a senhora estava me contando que ele já chegou até a queimar o colchão dele. Queimou, jogou lá na rua e tocou fogo. Queimou. Queimou as roupas, queimou tudo que ele tinha. Ele queimou. Como foi esse dia? Ah, foi triste demais. Sofri demais, veio aquela cena horrorosa. Então é muito doído, muito doído, muito complicado. A gente... Ele tinha aí um guarda-roupa, ele quebrou. Tinha uma estante aqui com a televisão, ele quebrou. Então assim, eu não tenho mais alegria de viver. Cada dia, tem dia que eu não dou vontade nem de levantar da cama mais. Eu tenho um sossego. Quando eu estou no serviço, eu fico mais tranquila. Quando eu venho já para casa, eu já venho triste. Já venho angustiada. Ele não sabe o que te espera. É, não sei o que me espera. À noite também, já tenho medo dele chegar aprontando a rua. Passa e eu não durmo, porque fico com medo. Gideu Lopes Dourado tem 40 anos e é serralheiro. Segundo a mãe, ele trabalha. Mas o dinheiro que consegue, gasta com drogas. Muito trabalhador, mas o que faz é para droga. Não dá para outra coisa. Até a roupa é eu que dou. Eu pedi para a dona Sebastiana me mostrar uma foto do Gideu. E ela veio com essa foto aqui. De um dia que ela se lembra muito bem, lá em Brasília, em que ela saiu daqui de Goiânia, depois de os vizinhos fazerem vaquinha para pagar a passagem dela para lá. E ela ia buscar o filho que estava morando nas ruas. Como que foi esse dia? Como que é essa história? Foi muito difícil para mim. Quando eu cheguei lá, minha filha, que eu vi a situação, que ele estava, nossa, eu me desesperei. Eu ajoelhava nos pés dele pedindo, meu filho, vamos para casa, pelo amor de Deus, vamos para casa. E ele sem querer vir. Infelizmente, ele não veio nesse dia. Não veio. Depois a gente voltou lá de novo, para trazer, ele não veio. Aí depois, um moço de lá me ligou, falando assim, dona Sebastiana, a senhora tira seu filho daqui, senão vão matar ele. Não mataram ele porque eu não deixei. Ela não sabe dizer por quanto tempo o filho usa drogas, mas admite que esse sofrimento já se arrasta por muitos e muitos anos. Ela disse que depois das crises, o filho sempre se arrepende. E ela acredita que ele pode mudar. Eu estou pedindo ajuda para mim, para me ajudar ele. Eu não quero maltratar ele, eu quero ajudar. Que ele se trate, porque é uma doença, é uma doença. Ele não era assim, um rapaz bom. Quando ele está nele, ele nem conversa. Ele nem conversa. Mas se bebeu e fumou ainda. A dona Sebastiana veio do Tocantins há 20 anos. E aí ela vendeu a casa dela lá, veio para cá e construiu essa casa aqui. Com muita luta, conseguiu levantar a casa. A gente pode ver que a casa não tem reboco. Então, tudo aqui foi conquistado com muito suor. Com muita garra mesmo. Na época, ela veio com cinco filhos. Depois foi abandonada pelo marido, pelo ex-marido. E criou esses cinco filhos, mais um filho adotivo, sozinha. Então, aqui na casa dela, tudo que ela conseguiu foi fruto do próprio esforço ou da ajuda das pessoas. Para piorar um pouquinho mais a situação dela, a mãe que veio visitá-la em dezembro, do Tocantins também. Há 15 dias ela caiu, quebrou a perna e agora elas estão lutando juntas. A dona Sebastiana que está cuidando, a dona Tereza, para conseguir um tratamento. Elas até estão precisando de uma cadeira para banho. Dói muito, sabe? De você ver a situação dela e não poder ajudar com algo mais. Eu tenho um grande sonho de ver minha casinha arrumada e não ter uma condição. O sonho não é grande. A condição que é pequena. Vai dar certo. Tudo na vida da gente tem uma razão. Tudo na vida da gente tem uma razão. Tudo na vida da gente tem uma razão. Obrigado.